Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 4Digital da NET, falando sobre comunicação. Estamos aqui com um parceiro que está entrando no terceiro ano aqui em Caxias e a região, Folha de Caxias, o jornal diário aqui que coloca um pouquinho da estrutura dessa cidade. O que está acontecendo? Caxias, a região, vem com uma base, o grupo integração lá de Piramado, faz a região toda lá e entrando no terceiro ano já em Caxias. Aquela briga normal, que nem nós aqui no canal 4, tentando fazer uma TV melhor, fazer um jornal melhor, levar a informação que você quer ou aquilo que a gente com os profissionais que nós temos possamos qualificar a informação para que você receba em casa ou na banca ou no seu trabalho realmente o que tem de melhor na área de comunicação. Cláudio Scherer está aqui conosco, acompanhado da Roberta Matana, que faz a coluna social e mostra mais uma vez, num setor meio complicado que é a área de comunicação, principalmente para nós aqui. Na Serra Gaúcha a gente tem uma dificuldade, até porque culturalmente o investimento dos empresários, da comunidade no veículo de comunicação, ele é meio complicado. Mas a gente vai, teimoso como a gente é, é tentar fazer um veículo melhor, levar o que tem de melhor da comunidade, porque a gente está falando na prática de vocês, vocês que estão aí nos assistindo, lendo, enfim, no mercado. Experiência, Cláudio. Sai o alemão lá de Gramado, vem para cá, me lembro quando a gente sentou junto no passado para trazer o jornal para cá. A preocupação, mas ao mesmo tempo sabendo da realidade do dia a dia de um veículo de comunicação, o tempo de maturação para chegar onde a gente, como proprietário, quer que cheguem os veículos. Eu acho que tem um conhecimento importante mesmo e, de fato, como você muito bem tentou dizer, pelo menos, é complicado. A gente entra numa região nova, a gente monta uma equipe nova, a gente tenta inovar, mas o processo, ele tem um período de maturação e você tem que ir conquistando uma coisa que nós poderíamos resumir em uma palavra que é credibilidade. A credibilidade não é uma coisa que nasce junto com o projeto. Você tem raízes, você é do meio, eu estou 20 anos só fazendo jornal. Nós temos o parque gráfico próprio, etc., mas aqui em Caxias do Sul nós temos uma nova realidade, para mim, pessoalmente, e isso precisa ser absolvido, tem um tempo e eu acho que a gente agora já estamos entrando, praticamente já estamos no ano 3, então muita coisa já se conquistou, muita coisa já se construiu e, sem dúvida, agora sim, melhora. O jornal fica mais fácil de fazer e a cada dia isso acontece. A cada dia surge um novo parceiro, surge um novo amigo e começa a facilitar. Então a gente começa a olhar aquele caminho que a gente percorreu, era preciso percorrer, não dá para também ser o último que embarca e querer logo sentar na janela. É verdade. A gente tem que ter essa paciência também. Tudo dá trabalho e tudo leva tempo. E comer a sopa pelas beiradas, né, Carlos? A gente, como eu disse, acho que a gente tem um certo know-how, a gente tem como... Em dia de jornal é uma história. A gente tem como fazer. E nós temos as ferramentas também, não só profissionais, como também o equipamento técnico, as máquinas, né. Então a gente está com tudo pronto para fazer jornal e por isso também fazem dois anos e meio já que nós estamos circulando todos os dias. Nós não deixamos de circular nenhuma única edição que estava programada. Todas as edições do jornal saíram. Nós ainda estamos com o mesmo projeto que nós lançamos em 2012, que tu estava junto. Mas o momento certo de avançar ele vai ser percebido. Quando for a hora certa de fazer uma inovação, de fazer uma mudança que chame a atenção, nós estaremos prontos para fazer isso. E posso garantir para os nossos telespectadores e para os leitores do jornal que não há de demorar. A gente sabe que tem que fazer investimentos e está na hora de subir mais um degrau, de fazer um mexe aí e tal. Mas tem bastante coisa boa acontecendo. Sim, é verdade. Tem muita coisa interessante ocorrendo e eu acho que a gente já logo aí vai começar a poder estar até colhendo os frutos dessa folha. que a nossa primeira, acho que a primeira ideia do jornal, o objetivo, o primeiro objetivo do jornal nós estamos alcançando. Que é exatamente de dar uma opção. Nós não queremos ser... O Caxias merece uma opção. Tu não pode ter uma metrópole que nem nós, tem um jornal diário só. Então a folha realmente veio complementar, qualificar. Eu sempre digo, graças a Deus, que a gente tem um pioneiro a vida toda aí investindo. Mas agradecer uma folha de Caxias que vem para complementar todo um trabalho que tem na comunidade que Caxias merece. Além dos semanais que são importantes, nos bairros, enfim, no lugar. É ter um jornal diário que leva uma outra notícia, uma outra visão e complementa todo um trabalho de um grande grupo. Tem o grande como tem o pequeno. Nós somos meio metidos e vamos para a briga. Aí como a gente está aí entrando no terceiro ano com a Folha, que a Folha é parceira nossa já aqui há muito tempo. O importante de cumprir prazo, que nem tu disseste. Porque hoje nós estamos colocando... Comenta um pouquinho da Folha de Caxias. O que que ela... Quantos jornais saem por dia? O horário, a estrutura que tu tem, até para o nosso telespectador conhecer. Nós temos coisas bem próprias, assim, nossas, porque exatamente como a gente tem a máquina rotativa, o parque gráfico. Nós temos fechamento sem horário marcado. Às vezes, se tem jogo de futebol que termina às 11h30 da noite, nós vamos fazer a cobertura do jogo para depois fazer o fechamento. Mas, normalmente, por volta de 22h e o início da distribuição é por volta de 13h30, 4h da manhã. Nós temos um... Entre a entrega ali da última página e o início da distribuição, 3h30, 4h para começar a distribuição. Temos uma equipe... Nós temos tudo setorizado, as equipes todas funcionando certinho. Tem a equipe da produção das matérias e da diagramação do jornal. Ela trabalha durante o dia até a noite, até apagar a última luz. Aí, ele é transmitido para a gráfica pela internet. Lá, eles começam a produzir o impresso, quando, imediatamente após, começa o caminhão vir a Caxias do Sul e começa a distribuir. Chega aqui que horas, mais ou menos? Por volta de 2h30, 3h. Aí, tem mais um tempo de uma hora para agulizar, ensacar o jornal e planejar a logística. E daí, começam os motoqueiros a entregar o jornal na casa das pessoas. Eu que moro, fico 2, 3 noites por semana em Gramado. Lá, eu já recebo ele às 2h30 da manhã. Eu sou o primeiro a receber nesse caso. E aqui, então, não. Aqui, por volta de 4h que inicia a distribuição. Mas estou bem feliz. Caxias do Sul é uma cidade encantadora. Eu gosto de tudo aqui, Carlos, porque tem pluralidade. Tem. Tem pluralidade em tudo. Tanto em pessoas, tem gringo, alemão, negro, polaco. O que você achar? Ganeses, agora tem bastante também. Aikiano, ganese, ganese. Italiano, tem até italiano aqui. Tem até italiano. Até italiano, não poucos. Alemão tem mais do que lá, no meio da terra. E é tudo gente boa. Então, é uma pluralidade que você também tem refletida no comércio, na indústria. Então, aqui tem de tudo. E isso me encanta. Cidade pequena como Gramado, ela não tem isso. Morei também bastante tempo aqui do lado, em Nova Petrópolis. Sete anos. E também não tem isso tudo. São cidades que começam a se estruturar cada vez mais, sim, mas não tem a mesma pluralidade que tem em Caxias do Sul. Até porque a gente tem bairros aí que são verdadeiras cidades, né, Tiago? Tu pega lá um cruzeiro, Bela Vista, que nem onde eu moro lá, com 40 e poucas mil pessoas. É uma cidade. É uma cidade do interior. É uma gramada. É uma gramada. É uma gramada. E essa estrutura que tu tem lá no cruzeiro é a estrutura que nós temos em Gramado. É, lá, lá. Então, é... São realidades diferentes, mas ao mesmo tempo oportunidades aí de brigar bonito para o futuro. Não, eu disse para... Eu amo isso. Essa pluralidade, ela é perfeita porque ela te dá opções. Se tu pega... Vamos se colocar na posição de vendedor, que é o que nós somos, né? É verdade. Na prática é isso. Nós somos vendedores. Para vender aqui é uma maravilha, porque com tudo que você receba, não aqui, não lá, não lá, ainda continua com opções para oferecer. Sim, sim. E aí, entre tantas visitas e tantas pessoas que você vai conhecendo e vai oferecendo, tem comércio para todo produto aqui em Caxias do Sul. Começou a anunciar agora, tu vê, nem tudo é coisa ruim. Agora a prefeitura começou a abrir a mão e começou a investir nos veículos. Tudo ajuda, até porque precisa mostrar o que está sendo feito. E nós estamos aqui para isso. Aqui é um bem necessário isso aqui, porque as pessoas precisam de informação. Independente de quem ela seja, o cara quer ler, o cara quer ver o que está acontecendo, quer notícias. Entra na internet, pode entrar tranquilo. O jornalzinho esse não sai de circulação nunca. Já grandes grupos americanos tentaram tirar o jornal impresso, tiveram que voltar. Então a história mostra, é que nem o livro, quando disseram que a internet ia tirar o livro, não ia ter mais, ia acabar com as bibliotecas. É o contrário. E a Folha, já no terceiro ano, mostra que veio para ficar, que é uma das coisas características que é nossa. A nossa população quer saber, tu vem para investir, ganhar dinheiro? Vem. Mas tu vem aqui para apostar, nos apoiar, fazer parte da comunidade, tu vai ter o apoio. Leva tempo? Leva. A gente está brigando aqui, não é só a Folha que está chegando. Nós estamos aqui há 40 anos, estamos brigando para se manter. E é uma briga diária. Não quer? Arruma um cargozinho desse, que recebe todo dia 30 o dinheiro, dia 5. Dia 24. Não como a gente... Dia 24, é, pode ser. Mas a gente está aqui para construir uma história nossa e ajudar a fazer uma comunidade melhor. Para fazer isso, tem que mostrar a gente. E dona Roberta Matana tem uma página dupla, central na Folha, para falar da área social. E aqui, de parabéns, porque tu tens feito um trabalho maravilhoso, valorizado as pessoas que ajudam a fazer uma comunidade. Valorizando, na prática, aquele dia a dia, fora da nossa área aqui, que é a área empresarial, das pessoas que constroem nas entidades, no meio social, um trabalho realmente de qualificar a comunidade. E você está de parabéns pelo trabalho que tu estás fazendo, dona Roberta. Muito obrigada. E, inclusive, a gente também destaca muito as novas caras da sociedade, especialmente na minha coluna Dois Passos, para os jovens que estão circulando na cena noturna. E que realmente são os filhos dos empresários, são as pessoas que estão fazendo e acontecendo nos clubes sociais, nos eventos benemerentes, que a cidade tem tantos, tem inúmeros. E, assim, pegando um link no que vocês estavam comentando anteriormente, eu vejo que a Folha de Caxias, ela se solidifica dia após dia como uma alternativa de leitura aqui em Caxias do Sul. A gente se propõe a esse trabalho, a gente faz isso, né? Nós, ali na equipe, na Folha de Caxias, a gente se propõe a isso, a ser a alternativa de leitura. E eu percebo que as pessoas elogiam e já entendem essa proposta do jornal. Já observam que, realmente, o nosso propósito é esse, é ser o diferente, é trazer uma cobertura diferenciada, né? Reportagens mais sucintas, mas que contempla todas as áreas, seja social, cidade, política, esporte. Mas, quer dizer, está tudo contemplado dentro do nosso jornal. E, claro, que também tem, então, essa parte social, que eu estou à frente aí já há um ano. E estou muito satisfeita, porque o retorno que a gente tem recebido é muito interessante, assim. A gente vê que as pessoas estão observando, a coluna, ela é comentada, as pessoas divulgam, né? Vêem que saiu uma foto no jornal e divulgam nas suas redes sociais. Então, eu vejo que o jornal, ele está atingindo um público jovem. E isso é muito interessante, do ponto de vista do jornalismo, porque eu sou jornalista. Fazendo o futuro do jornal. Está fazendo, e as pessoas, então, acabam que estão lendo o jornal, estão habituadas ao acesso à internet, aos meios digitais, mas também trazendo também para o jornal, né? Então, também estão se habituando à leitura do jornal, seja no meio social, seja, enfim, as outras editorias que um jornal contempla, né? Então, eu estou vendo que eu estou trazendo esses leitores jovens também para o nosso jornal e para a nossa proposta aqui da Folha de Caxias. É, a gente tem muita notícia, mas é o bom é ver veículos. Nós estamos aqui na TV, não temos problema nenhum para anunciar jornal, rádio, outros veículos, porque a gente sabe a importância de cada um do seu lixo. Porque tem mercado para todo mundo. Se eu vou falar que eu tenho um cliente do setor têxtil, eu tenho 400 empresas. Se eu vou falar do setor, agora há pouco, o Zeca estava aqui falando do Simplas, da Plastec Brasil, da Feira do Plástico. Cara, são 532 indústrias do plástico. Se eu não negocio com uma, eu negocio com outra. Se eu tenho um bom projeto, e se eu tenho um produto ruim, não vou negociar com ninguém. Ninguém quer ir atrás de gente incompetente e sem vontade de trabalhar. Por que a gente se capacite? Tenha vontade de fazer as coisas em qualquer ramo. Pode ser um motorista, um enfermeiro, um engenheiro, um diretor de empresa. Faça bem o que você faz. Que é o que a gente quer fazer aqui no Canal 4, como na Folha. Como qualquer outro veículo. Está cheio, a Rádio Caxias, nós estamos falando lá. 68 anos de história mostrando esse trabalho. E para o terceiro ano é um desafio especial também, né, Cláudio? Porque mexer numa metrópole que nem essa, as oportunidades estão florando no dia a dia. E a gente precisa de equipe, né, cara? Precisa de trabalho. Sem dúvida. A gente, eu estou feliz. Eu acho que a gente poderia até, em alguns momentos, ter avançado mais, etc. Mas eu sou... É um processo no início? É, um pouco a gente tem que também ter de prudência, etc. E ver quando é a hora de dar o passo. Porque tem que solidificar primeiro. Encontrar pessoas. Encontrar quem te ajude. Porque é preciso amadurecer tudo. Ter a equipe certa para fazer a coisa certa, como é o caso da Beto com a coluna social. Ter a pessoa certa no lugar certo e depois, então, fazer o próximo passo. E nós temos feito muita coisa importante, Carlos, contudo que se o cara, o cidadão está em casa, o assinante, o leitor, ele pode folhear a folha e, de repente, ele pode não ficar satisfeito. Mas ele precisa entender que a folha está cumprindo o seu papel e está, no mínimo, trazendo uma possibilidade de barganha para aquele, então, que é um alto investidor de jornal. Que antes não tinha sequer como ameaçar. Então, se nós somos aqui um 22, temos um 22, é um 22. Se o outro tem uma 12, tá, tudo bem. Mas temos um 22. É verdade. Antes, nós não tínhamos um 22 para se defender. Hoje, nós estamos... Podemos não matar, mas nós derrubamos e deixamos o tonto. Nós estamos armados. É isso aí. Estamos armados. O quanto essa arma é perigosa, tudo bem. Pode não ser por enquanto. Mas ela é uma possibilidade de negociação. Resumindo isso e trazendo para as palavras... É verdade. Uma grande opção. É verdade. É uma situação que hoje, os que são, os que anunciam em jornal, eles devem pensar nisso exatamente. Cláudio, mas e se tu fechasse a folha amanhã? Qual é o efeito que isso causaria? Na comunidade. É verdade. E no anunciante. É verdade. E no anunciante. É verdade. É importante a folha existir? É. Bom, então, eu tenho que passar 5, 10% do meu investimento em mídia para a folha? Para quê? Exatamente para que ela se mantenha. Para que ela também possa estudar novidades e acompanhar o andar da caroagem. Eu acho que nesse rumo nós estamos. E é um rumo, eu te diria, hoje eu estou bem feliz. Principalmente por encontrar pessoas legais para ajudar a fazer o jornal. Nós temos uma equipezinha, eu sempre digo, uma equipe de guerreiros, assim, por vários motivos. Porque nós não temos a mesma estrutura que outros têm para, daqui a pouco, ir para uma reportagem, 3, 4 pessoas ou algo assim. Mas, mesmo assim, as pessoas que estão lá, elas sabem que é uma oportunidade para elas. Assim como muitos já tiveram lá, permaneceram e depois conseguiram se colocar até para, quem sabe, ganhar mais, coisa assim, é do mercado. É do mercado. Mas, pelo menos, elas tinham uma vitrine para se colocar por um período que, se não fosse a folha, não se vendiam como profissional. Não teria que ser destacado. E lembrando que nós temos aí os cursos de jornalismo aqui em Caxias do Sul, ofertados não só pela UCCS, mas também pela Faculdade América Latina. Ou seja, nós temos estudantes egressos, né? Nós temos jornalistas egressos das universidades, das faculdades aqui de Caxias do Sul. Um veículo para trabalhar. Ou seja, além de ser uma alternativa de leitura, é mais um posto de trabalho. É mais um local que o jornalista pode exercer a sua tarefa, né? Enquanto um jornalista de meio impresso. Então, assim, eu compacto desse entusiasmo do Cláudio porque, realmente, a gente... É diário. Primeira coisa, é um trabalho diário. Então, eu diariamente, né? Faço meu trabalho, faço minha coluna. Inclusive, nos domingos, as pessoas me dizem, Ai, Betta, mas no domingo também sim, porque a gente tem que fazer a coluna de segunda-feira, né? Então, a gente está aí diariamente trabalhando para fazer o melhor, né? O melhor jornal para vocês. Aí, o nosso telespectador do Canal 4, mas também o nosso leitor da Folha de Caxias. E que já vê, né, no jornal, uma alternativa de leitura e mais um ambiente, um posto de trabalho para os nossos colegas jornalistas também. É verdade. Apoiar, porque quando a gente perde, a gente começa a dar o valor. No passado, nós perdemos belos veículos. E isso custou caro para a comunidade. Às vezes, a gente não se dá conta. Ah, o jornal não é meu, né? Eu quase me lembro daquela do Iote lá. Assim, ó, estava no avião e começou a pegar fogo. Seu avião não é meu, né, cara? Então, negrão, quando tu cair, para levantar, leva tempo. E é anos de trabalho e persistência. Seu Cláudio, uma mensagem da Folha de Caxias para a nossa comunidade, mostrando que a entrada nesse terceiro ano no mercado demonstra acreditar realmente nessa comunidade, nessa região, e fazer da Folha realmente num veículo de apoio para a comunidade. Eu acho que o que eu tenho para acrescentar é assim. De fato, nós vemos, enquanto direção e a equipe que está comigo, que nós estamos sendo úteis para a sociedade. Uma palavra um pouco estranha, úteis, mas sim, nós queremos ser úteis para Caxias do Sul. As nossas instituições sociais de caridade, elas têm, hoje têm, sempre têm edital que elas são obrigadas a publicar gratuito. Hoje tem onde publicar. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Quem gastava dois, hoje gasta um. Se não é conosco, é com outro jornal. A coisa começa a entrar num padrão local, porque Caxias do Sul ainda continua sendo uma ilha, onde tudo acontecia de um jeito que interessava para um. Hoje, não. Hoje, pelo menos, nós estamos aqui mostrando com bastante raça e com bastante força que nós queremos participar de Caxias do Sul e não queremos só também vir aqui, como tu disse lá no início, querer se aproveitar de Caxias pela pluralidade, pelo tamanho, pelo que os outros construíram. Não, nós queremos ajudar a construir, sim. Nós viemos para ajudar, fazem dois anos e meio, nós ajudamos bastante e vamos continuar assim. Podem contar com a Folha de Caxias que a gente vai estar sempre pronto. Roberta Matana, socialite aqui nossa, trabalhando com as pessoas. E o Cláudio Scherer, diretor da Folha de Caxias do Grupo Integração, e mostra mais, porque dá uma opiniãozinha, dona, metida, ela vai falar. Dá o recado, doutora. Eu quero comentar que o papel da Folha de Caxias não é vender papel. O nosso papel, efetivamente, é levar a boa informação para vocês. Se você não conhece a Folha de Caxias, venha conhecer, leia. A gente tem aí diversos pontos com distribuição gratuita. E eu, assim, de maneira pública, quero externar o meu agradecimento por fazer parte desta equipe, por ter o aval do meu querido chefe, Cláudio Scherer. E assim, a gente está propondo produtos especiais na Folha de Caxias. O jornal, mas a gente está propondo novos produtos, né? Eu assino também a coluna de moda. Então, a gente está trazendo aí cadernos diferenciados, editoriais de moda. Então, busque. Busque conhecer o que é a Folha de Caxias. E eu reitero, o nosso papel não é vender papel. E a responsabilidade de fazer um jornal diário não é pouca coisa. Realmente é muita responsabilidade. Então, quero fazer mesmo um convite para que conheça o nosso trabalho, para que conheça a Folha de Caxias. E se você já é nosso leitor, que bom, continue também se informando a partir do nosso veículo. Muito bem. Aí, gente de qualidade, qualificando a área da informação, do serviço, do impresso, como a gente está fazendo aqui na televisão, lá na Rádio Caxias, no site cq7.com.br, mostrando essa gente que constrói uma comunidade melhor. Não é por nada que a gente está aqui lutando. A gente tem um objetivo, a gente quer crescer. Como você se prepare, se capacite, né? Você sendo um bom cidadão, para você não é para os outros. Todo mundo sai ganhando. Gente nossa fazendo uma comunidade melhor. E aí Legenda por Sônia Ruberti